Você entendeu, pai? Eu quero aqui embaixo um guerreiro com a cabeça de alguém na mão, assim, ó, e um machado. Dois chifres, né, de tipo bárbaro, com a frase, ou você mata ou você morre. Tipo assim, ou você prefere sobreviver, né, e lutar pela sua vida, ou você se entregar, né, e não lutar. E lá em cima, onde tá minha arte, eu quero que o rei, a cabeça do rei, assim, ó, com o bárbaro, e tipo assim, pra mostrar que, tipo, a vida é cruel, cara, a vida bate, a vida tá batendo. E se você deixar, você vai ser aquele cara que sempre apanha, sempre admira, nunca tem nada, nunca faz nada e sempre reclama. E a tua cabeça tá lá, com a vida. E eu prefiro ser o guerreiro que luta. Mesmo com o maior exército, vou estar lá, com fome de guerra, fome de vitória. Mas eu quero reizão, ó, lá em cima, pro cara que chega aqui, porque muitas pessoas vêm na Mansão Maromba, hoje a Mansão Maromba virou um... Não digo nem ponto turístico, mas virou uma referência em algo. E se a gente entra aqui, né, o cara entra aqui e tem, tipo, flores, arco-íris, os caras falam isso, os caras não tá pra guerra. E vão tentar, toda hora já estão tentando bater na nossa frente, copiando, pegando artistas nossos, pegando influenciadores. Pessoas vêm aqui e roubam nossas mãos. É, 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 é. E tipo isso. Então a gente tem que ter, tipo, aqui, ó, um rei, a mão de um cara com um anel de bárbaro, de luta, de guerra, a mão cheia de... E a cabeça de um rei aqui. E o bárbaro, tipo, olhando com cara de maldade. Mas a maldade não é, eu vou matar só por matar. Não, eu vou sobreviver e eu quero ser um rei, eu quero ser um reinado, eu quero ser um império. Com positividade, obviamente, trabalhando, fazendo o nosso. É uma ilustração, é uma arte representando a vontade de vitória. Pro cara que chega aqui, né, eu apresento, ó, você tá vendo essas artes? Eu quero que você transforme isso em motivação. Que você leva isso pra sua vida. Seu vídeo, toda hora que você abrir um vídeo, toda hora que você pegar a câmera. É apontar pra alguém, é uma espada, é um, é um, é um, é um, uma talha, é uma pedra, é um, um foguetão pra que a cabeça, assim, ó. Vem cá, partida, lustra sério, meu. Vamos ali conhecer uma amiga minha, vamos lá. Amiga? É, amiga da Japa, a Japa trouxe aí. Ah, bonita sua amiga, hein, Japa? Gostou. Gostei, irmão, a Japa é envolvida. Aqui pra baixo. Ah, aqui pra baixo, né? Galera, tem gente que é envolvida comigo, com isso, com isso, com aquilo, a Japa é envolvida com as amigas. Aqui, olha, e isso, o pai tá achando fiel, viu, amor? Fiel, aonde? Esquerda. Esquerda. Aqui, ó. Aqui. Subiu lá, pai? Olha a Lila, tá sentada, né? É, aquela linha. Conhece ela pra nós. Eu já conversei com ela. Então, mas a ele pro canal não conhece, né? Ela é magnífica. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá, porra. Prazer, viu? Joel. Muito prazer, Erika. Do golpe. Joel do golpe ou Erika do golpe, pai? Eita, porra. O que que é? Rapaz, é a... Eu vim te conhecer, não tem? E precisa fazer isso com a mão dela? Tá muito... O que que você tá fazendo com a minha mão? Nada, não. Eita. Conhece a mãe aí, pai. Hã? Conhece ela aí. E aí? Você é de onde? Ela passou de maranhão. Deixa eu falar pra você, rapidão. Vem cá. Tá. Pai, é pra tu conhecer ela. Não vai ela te conhecer, porra. Ah, foi mal, foi mal. A mãe é que chegou pra cima de tu, quem é você? Tu tem que chegar. Ah. Vambora. Tá bom, tá bom. Boa noite, prazer, joia, amor, viu, pra você? Eita, pauta, pauta. Eu esqueci de te avisar também, vem cá. Hã? Hã? Fala. A pessoa que chega nova aí, sempre faz uma pergunta, você solta ele. Não, mãe. Pergunta pra ela só se ela é... Hã? Só pergunta isso. A galera tá com medo da manhã dele aí, que ele tá apaixonado, não sei o que que... É, a mãe tá onde, tá solteira? A mãe tá onde? Ixi, o pai tá onde? Por quê? Não, mas você... A minha é colorida, tá onde? Meu Deus, que descarada. Essa pergunta é bonita, hein? Você evoluiu a pergunta. Eu ia perguntar pra ela se ela é solteira, se ela já chegou, se ela tá online. A mãe tá onde é porque tá solteira. A mãe tá onde é porque... Mas o homem tá acima de solteira. O homem tá solteira? É, tá disponível, não. Ah, foi prazer, viu? Tá lindo. Mas você não tá off? Tá off. Não, é ramizade, amiga, não tem tal. Não é não. Então tá bom. Quando quiser, é... Tá cheirosa, rapaz? Você deu uma fundada aí. Tá, pô. Hoje eu não dou, ó. Meu Deus, aí você mata ele. Eita, pô, tu é doido. Você gostou do meu perfume? Cheiroso, ó. Vamos ver. É do golpe mesmo, é doido. Ela tem um jeitinho diferente, pô. Hã? Ela tem um jeitinho diferente. Aí tá amigo, não? Você gostou? Gostei. Gostei. Dá pra ser amigo, né? É, eu achei. Ai, que bato. Beleza. E tu não tem tatuagem, não, pô? Eu não, pás. Nenhuma? Não. Você gostou das meias? Hum. Gostei muito das suas. Ei, tu tá tirando a tua graça pra eu tô feito em mim. Não, pô, mas eu tô, pô. Eu te deixei a mão, não, Dori. Quê? Gostei, ele tá vacilando. Posso ver a sua do Pessoa? Meu Deus. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não, agora... Deixa eu ver aqui. A sua da Biqui tá vacilando, né? Ei, vem furar meu e aqui, não. Deixa eu ver, pai. Ela falou foi pra mim, tu tá tirando, né? Caraca, a tatuagem dela. É eu, maluca. Caraca. Mas agora você vai pirar na outra. Meu Deus. Tá preparado? Já nasci preparado, bebê. Eu vou mostrar, hein? Calma. Nossa Senhora. E sobe até onde isso aí? Vou levantar pra te mostrar. Meu Deus, aí você mata eu e todo mundo. Eita porra! Tu é todo! Então vamos ver. Hã? Dá pra ver. Não, não vai matar. Só uma vez, então. Uhum. Meu Deus. Bonita. Muito bonita, né? Deu passar a mão? É. Tá porra. Bonita, ó. Tá porra. Gostou? Gostei. Gostei muito. Muito. E eu fiz a arte aí, galera, ó. O cair acontece. Levantar é obrigação. Pega a visão do guerreiro, filho. Não! Não! Frase de guerra, filho. A morte é a consequência da fraqueza. Seja forte. Quem luta está sujeito à morte. Quem não luta já está morto. Então todas as artes da mansão, galera, sempre serão trocadas, né? Só isso aqui que é eterna. Nosso menino. Nosso sonhador. Menino Kevin. Ó que legal que foi feito ali. Não! Mansão Maromba, filho. Caraca, Mansão Maromba ficou um logo muito top, né, mano? Como é que pode, velho? E olha como é a vida, né, mano? A gente tinha um canal que chamava Casa Maromba. E tinha um canal que ficava, ô, esse... Ficando diretinha na internet. No canal dele. Ah, eu vou fazer. Eu vou derrubar. O cara tá usando o meu nome. Bá, 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 bá. Aí a gente falou. Eu nem um momento retruquei ele online, né? Até que eu falei. É isso mesmo. Vamos colocar Mansão Maromba. Eu fiquei na dúvida, né? Pô, será que Mansão... Será que aqui tem cara de Mansão? Tem vídeo no meu canal falando sobre. Olha como bombou hoje. Mansão Maromba virou referência, tá ligado? Então muitas vezes você faz alguma coisa. Você volta pra trás, galera. Porque naquele momento eu me senti. Cara, vou ter que trocar o nome do meu canal. Susto da porra, mano. Meu Deus, o que foi isso? É a live, mano. Tá tendo uma live ali, velho. Que susto, irmão. Ah, a live... Mano, que susto. Eu tô tendo uma live no Instagram. Mano, que susto é esse? Susto, mano.